Atenção da paz do chão com uma rosa Atenção da paz do chão com uma rosa Atenção da paz do chão Atenção da paz do chão com uma rosa Atenção da paz do chão com uma rosa Atenção da paz do chão com uma rosa Atenção da paz do chão Atenção da paz do chão com uma rosa